A vida não foi fácil pra você A vida, ela tem os seus reveses A vida, acontece muitas coisas Altos e baixos Às vezes a gente não entende Deus trabalha em silêncio Para abençoar os céus Deus trabalha muitas vezes E fica logo para operar Mas quando Ele quer fazer Ele faz o impossível acontecer Quando Ele quer ou terá Ele é chamado Jeová-Rafá Deus trabalha muitas vezes De maravilhas Deus de promessas O Senhor Ele faz O Senhor Ele faz O Senhor Ele está sentada Ele vai abrir Se tudo está difícil Ele vai fazer Acontecer pra você O que nunca imaginou Ele vai abrir as portas E você vai cantar O reino da vitória O que Deus é Só o Senhor é Deus O Senhor Ele está sentada 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 Eu sou contigo O Senhor Ele está sentada 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 Amém Amém!